Estamos de volta com o programa da Comidade. Você pode ligar e participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções, com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só quanto tempero tem aqui, ó. Que legal, né? São 25 centavos só e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon e não se esqueça, Sazon vermelho é para as carnes, viu? Tem 11 sabores que você pode usar do Sazon, que você pode variar e pode repetir. 11 horas e 59 minutos. O almoço está chegando. A hora, meio-dia. Daqui a pouco eu estou te dando boa tarde. Eu sei que você já está aí preparando aquela comida gostosa para toda criançada, que está indo para a escola, para quem está chegando, né? Pois é, prepare com Sazon. E você que está preparando o seu almoço, aproveita e faz aquela foto com o Sazon do dia. E manda para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas, a foto mais criativa da semana vai ganhar um super kit como esse aqui, com todos os temperos, todos os sabores dos temperos Sazon. Além, é claro, de um azeite, um molhinho shoyu e tudo mais que só o Sazon tem para você. E no final do mês, está acabando o mês, amanhã é o último dia, sexta-feira tem resultado de promoção do mês. Olha só o que vai ganhar, uma super premiação. Um jogo de talher, um liquidificador e um jogo de panela, show de bolas para você fazer comida com panela nova. Panela nova também faz comida boa, viu minha gente? Sexta-feira tem resultado de promoção e você manda sua foto para o 993-29-6085. Amaral, repetindo. Obrigado, obrigado Marcinha. Meio dia em ponto, o único programa que lhe dá bom dia e também lhe deseja boa tarde. Afinal de contas, a gente está junto desde 10 horas e 50 minutos até meio dia e 25. Obrigado pela audiência de você que liga e participa com a gente de todas as partes de Manaus. Tem telespectador na linha do programa agora. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o El. Seja muito bem-vindo ao programa agora. Qual o seu bairro? Aqui do Novo Israel. Seja muito bem-vindo, Novo Israel. Obrigado pela audiência de todos os dias. Conte para a gente o motivo da sua ligação. Uma denúncia que eu quero fazer é um que rola droga aqui no Praça do 10. Está rolando droga. Aí, toda 10 horas da noite acontece um pagode aqui no Novo Israel. Aí, a gente quer fazer uma pergunta. Falando muito de 10. E é isso, né? Está um... Aferrido é um papo de 10. Entendeu? Aferrido mesmo. E rola droga de 10. É gente, é mesão, é maico. Entendeu? Está um tráfico de 10. Muito bem. Você está fazendo a sua parte, Eliel. Obrigado pela sua ligação, viu? Obrigado pela sua ligação. A gente já está, neste momento, a nossa equipe de produção já está ligando para o 18º Distrito Integrado de Polícia que fica aí no Novo Israel. Quero lembrar uma coisa. Quando o delegado Ivo Martins estava no 18º, esse tipo de coisa não acontecia, porque a polícia estava ostensivamente combatendo o tráfico de drogas na área. Agora, um local que é para o lazer da população, uma praça, onde normalmente as pessoas podem ir lá, sim, tocar um pagode e tudo mais, né? Tem gente que gosta do pagode, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de forró, tem que respeitar as diversidades. Mas esse local está servindo de ponto de encontro de usuário e de traficante. Aí é que entra o trabalho da polícia. A gente está ouvindo a denúncia do cidadão. Agora, a polícia tem que ir lá, investigar e tirar de circulação quem vem vendendo drogas nessa área do Novo Israel e tirando a paz dos cidadãos que deveriam estar usando essa área e que não estão, porque a área está ocupada por usuários e traficantes. 12 e 2, obrigado pela sua audiência. Vamos continuar com a denúncia da comunidade. Me dá imagens aqui na tela, diretor. Só imagens para a gente começar a falar sobre este assunto. Essas aqui são imagens que mostram uma escola pública municipal que fica na Zona Leste de Manaus e que é motivo de dor de cabeça para pais e alunos. Estudar em situação precária de infraestrutura não é fácil para ninguém. Mas para esses alunos do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, as condições são muito piores, como a gente acompanha agora na tela do programa da comunidade, em mais uma reportagem que teve como origem a sua denúncia. Vamos juntos acompanhar. Solta aí, diretor. Nesta escola, a quadra não recebe manutenção há quatro anos. Ao invés de ser utilizada para praticar esportes, a grama alta e os objetos enferrujados tomam conta do espaço. Tem que fazer limpeza, tem que organizar, tem que iniciar, iniciar para as crianças brincarem. Que minha neta, não sei se vai brincar, mas se tiver tudo nos seus devidos lugares, nos adequados, a dia de dia, ela pode vir brincar também. Frank é pai de um aluno. Ele conta que o filho reclama todos os dias e isso preocupa a família. Minha maior preocupação é com relação ao meu filho, que ao final da tarde ele quer jogar uma bola e não consegue, porque a quadra está no estado precário, que hoje se encontra, já para mais de quatro anos e o meu filho estuda há mais de um ano na escola e ele não tem um lazer, não tem um lazer para ele brincar. Eu não posso pegar meu filho e botar ele para brincar na rua, porque na rua está a mercê de todos. Nossa equipe de reportagem procurou a direção da escola para esclarecer o caso, mas não fomos atendidos. Não fala, não responde, não tem que se esconder de nada. Isso aqui é uma escola pública. Aliás, eu tenho muita fé que um dia ainda vou ver as escolas da capital amazonense e também do interior sem grade. Não tem que ter grade escola. A escola é um ponto fundamental de sociabilização dentro da comunidade. Não apenas de ensinar matemática, português, ciências, biologia, seja lá o que for, mas um ponto de resgate social da comunidade. Não se faz resgate social com um monte de grade. Isso mostra a ineficiência do poder público em resolver problemas sérios que estão no entorno da escola. A gente não pode isolar a escola. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer com que essa escola se transforme em um agente transformador. Agora, como é que transforma alguma coisa nessas condições precárias aqui? A própria escola está precisando de uma transformação? A quadra precisa ser reformada? Eu fico imaginando se a quadra está assim, como é que estará a escola do lado de dentro? Porque se estivesse boa, a diretora certamente mostraria. Se estivesse boa, a diretora não teria problema nenhum em abrir a porta. Não venha cá, venha ver a minha escola como é que está. Olha só o banheiro como é que está limpinho. Olha só a sala de aula como é que está fresquinha, com ar-condicionado funcionando. E é assim que tem que se comportar o gestor público. Não pode ter vergonha. Não pode ter medo de mostrar aquilo pelo qual ele é responsável. E é o que acontece aqui. Isso aqui é um patrimônio de todos e que, infelizmente, está deteriorado. Essa quadra não é só para servir aos alunos da escola na educação física. É para servir a comunidade em eventos organizados pela comunidade do entorno. É a participação intensa que a escola tem no papel social, no bairro, na comunidade onde ela está inserida. Eu tenho fé que ainda vou ver isso. Aliás, tem um projeto que eu estou aqui pensando quando ele for posto em prática, que é o Todos pela Vida. É resgatar o papel que a escola tem dentro do conteúdo, dentro do contexto social. E esse papel, infelizmente, não vem sendo resgatado na escola Irmã Helena, no Jorge Teixeira. Márcia Lasmar. Aral, esse papel que você está falando muito bem aí é esse papel que se tem na educação das crianças. A gente fala muito de educação doméstica, é que é essa educação que os pais têm que dar às crianças. Mas essa educação, ela tem que estar conversando, ela tem que estar ali, junto, andando, uma do lado da outra, da educação da escola. E a gente traz aí essa denúncia reclamando de uma situação. A pessoa pode dizer, mas é uma quadra. Quadra, ela dá lazer. Lazer faz com que as crianças se sociabilizem e entendam o que é solidariedade, viver em sociedade. Por isso que tem que ter lazer. E é por isso que essa quadra aqui precisa de reparos. Um outro problema que essa quadra tem, a Mara, ela não é coberta. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as quadras de escolas públicas têm que ter cobertura para proteger os alunos do sol, da chuva e, principalmente, na prática da educação física, para que ela não seja atrapalhada justamente quando estiver chovendo ou quando tiver um calor enorme. Precisa estar coberta. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, já há essa informação de que foi feito um projeto na Secretaria Municipal de Infraestrutura para que essa quadra receba os reparos e receba essa cobertura. Agora, me chama a atenção e essa nota foi confirmada, essa informação foi confirmada pela Seminf. A Semed informou para a gente que o projeto já está andando lá na Seminf para poder fazer a reforma da quadra e fazer a cobertura e a Seminf confirma que realmente tem um projeto que está andando. Agora, olha só, quatro anos. A gente começa a reportagem da Priscila Gama, ela dizendo, há quatro anos a escola não recebe reparo. Imagine você para ela se adequar às determinações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O que os alunos estavam pedindo, os pais e todo mundo, era que pelo menos houvesse uma manutenção da quadra. Então a gente espera que com a maior brevidade possível a Secretaria Municipal de Infraestrutura autorize logo esse projeto para que essas obras comecem a serem, a andarem. Porque não dá para essas obras ficarem sem nada, para essa quadra ficar sem obra, essa quadra ficar sem nenhum reparo. E quem fica sofrendo e sem, e fica tendo o seu direito ao esporte, ao lazer suprimido, é a criança, é o adolescente, é o jovem que estuda nessa escola, Maral. Tenho uma outra dúvida, porque enquanto você falava, Marcelo Asmael, eu observava aqui as imagens, e em uma delas, essa imagem aqui, olha, me parece que são duas pessoas penduradas ali no poste, eu acredito que dois eletricistas fazendo algum tipo de reparo. O que indica que a escola também já passou por problemas de energia elétrica. Falta de energia elétrica. Porque, tá vendo aqui, ó, eles estão trocando aqui a subestação, fazendo a ligação de uma outra subestação para melhorar a energia elétrica da escola, que eu acredito é uma daquelas escolas públicas que não tem ar-condicionado, porque a energia não dá conta. Vai ver que é por isso que a gestora não deixou a nossa equipe entrar. Volto a dizer, o papel do gestor público é fundamental, não pode esconder nada. Isso aqui é uma obra pública, uma infraestrutura pública. Chegou a imprensa, mostra. Se não mostra, é porque tem algo errado. E se tem algo errado, a gente vai cobrar melhoria. É o que a gente faz aqui todos os dias. São 12 horas e 9 minutos, obrigado a você que ligou e participou e fez essa denúncia que nós mostramos aqui na tela do programa da comunidade. Vamos continuar agora falando de um outro assunto, que diz respeito ao uso do gás natural veicular aqui na capital amazonense. Já faz tempo que tem gás, só que pouca gente se interessa em fazer a adaptação no veículo, Márcia. Pois é, Amaral, e o governo lançou incentivos para quem tiver interesse em fazer essa adaptação. Pelo menos 50 carros, olha só, são só 50 carros até agora, foi que fizeram, conseguiram fazer essa adaptação. E essas são as informações que a gente vai trazer para você aqui na tela com a repórter Marquinhos e Pereira. Olá, Marquinhos. Pois é, Márcia, é isso mesmo. O governo lançou uma campanha para incentivar os motoristas a converterem o carro para gás natural. Só que ainda são poucos os postos que oferecem esse tipo de combustível. Aqui ao meu lado está o Geraldo Dantas, que é representante do Sindicato dos Empresários. Por que que alguns empresários ainda resistem em colocar o gás natural? Primeiro, bom dia, é o problema do custo. O custo para a implantação do gás natural é alto, elevado. Fora isso, a manutenção da energia para o abastecimento também custa caro. E nós estamos vendo que ainda não tem em Manaus carros suficientes para ter essa demanda de mais postos. Hoje, a cidade de Manaus já consta com quatro postos em pleno funcionamento e a quantidade de carros ainda não está elevada. A população ainda não aderiu, como deveria ser feito, à conversão dos automóveis. Ok, obrigada pelas suas informações, Márcia. Em duas semanas, apenas 50 carros fizeram essa conversão aí. Marquinhos e Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquinhos. Olha só, Amaral, é uma situação que precisa se conversar muito. Eu acho que deve, pode ser que esteja faltando um pouco de conversa com os motoristas, com os taxistas, com quem é que tem o seu carro privado ali também, para dar mais informações, tirar dúvidas. Porque eu considero pouco, né? 50 veículos só e aí o interesse aí não está sendo muito procurado, as pessoas não estão procurando. E pode ser falta de algum tipo de informação. Porque eu tenho a impressão que o custo-benefício, no final das contas, vale a pena para quem tem interesse em desenvolver, em adaptar, em converter seu veículo para receber o gás natural. Perto da minha casa, ali na Raimundo Donato de Castro, já tem um posto que tem a sua adaptação do gás natural ali. Então, aos poucos, isso vai ficando comum, é mais tranquilo para os motoristas que têm o veículo já adaptado, encontrar um posto que tenha o gás ali disponível para abastecimento. Então, precisa-se conversar, precisa-se trabalhar junto com o governo para poder chegar a um consenso de informação para as pessoas que têm interesse, para saber se realmente estão valendo a pena para elas e para saber a decisão, para o momento exato de tomar a decisão, Amaral. Pois bem, existe um estudo que garante realmente que essa economia pode dar um retorno a médio prazo do investimento que é feito para essa conversão do carro normal para o gás natural veicular, que não é barato, vai de R$ 3.500 até R$ 7.000. O governo está dando um subsídio no valor de R$ 1.000. O que é que isso pode garantir? Principalmente aos taxistas, que representam a grande parcela dos motoristas que hoje usam esse tipo de combustível, aderirem ao gás natural veicular. Mas o objetivo também é fazer com que os motoristas de carros de passeio também façam essa conversão. Só que está muito caro ainda. Enquanto estiver caro, o que é que acontece? Tem pouco motorista convertendo carro e não vale a pena para o dono de posto fazer um investimento em uma infraestrutura que é muito cara para atender pouca gente. Ou seja, a demanda não vai corresponder de maneira nenhuma a oferta e isso vai representar prejuízo. Ainda não pegou a moda do gás natural veicular, mas que vale a pena na ponta do lápis, isso eu não tenho dúvidas. Vale a pena, Márcia Alasmar? São 12 horas e 13 minutos. Está aí, Amaral. Está dado o recado aí. Quem tiver interesse tem que procurar aí os órgãos e o poder público para poder conseguir esse subsídio, conseguir esse incentivo. Tem uma rede, né? Tem uma rede de insinas credenciadas que fazem essa conversão. Informa, vai lá, conversa direitinho. Tem muita gente que tem medo do veículo explodir. Não é assim. Tem todo um critério de segurança. Beche a boca, Amaral, para ficar parecido. Não, não, é porque eu ia te dublar, mas pensei duas vezes. Não deu certo, não, né? Pois é, está aí, está dado o recado. 12 horas e 14 minutos é seu programa da Comunidade. Você pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça que tem ainda o nosso WhatsApp, onde você manda a sua mensagem, manda aquele flagrante, manda vídeo. 981-16-3529. Tem mais onda policial no programa da Comunidade Amaral. Olha só essa história, meu amigo. Três mulheres acabaram presas em Petrópolis, zona sul da capital, por tráfico de drogas. O detalhe é que elas são da mesma família, como nos conta o repórter Diego Cativo, na tela do Agora. Olá, Diego. É isso mesmo, Amaral. Mãe e filhas foram apresentadas na manhã de hoje, aqui no Terceiro Dipe. Alvarina Fernandes é mãe de Regiane e Ednilce. As três foram presas em flagrantes na tarde de ontem, no momento em que embalavam e revendiam drogas no bairro Petrópolis. Com elas foram encontradas 500 gramas de pasta base de cocaína, 20 trouxinhas de cocaína, 40 trouxinhas de maconha e R$ 1.160 em espécie. Segundo o delegado Fernando Bezerra, as investigações já haviam iniciado há cerca de um mês, mas só agora, depois de uma denúncia anônima, eles conseguiram chegar no trio. Já estávamos apurando, principalmente pessoas que são ex-presidiários, né, que retornam à incidência criminal, como por exemplo a dona Alvarina. Ela já é uma figurinha conhecida aqui do nosso setor de investigação. Nós trabalhamos em cima, identificamos o dia em que eles receberiam a droga, eles estavam manipulando a droga no exato momento que nós fizemos a abordagem policial e inclusive estavam praticando a venda de uma substância estorpecente no exato instante da abordagem policial. A Alvarina Fernandes, de 55 anos, é foragida da polícia desde 2011, também por tráfico de drogas. Diego Cativo, para o agora. Como disse o delegado, dona Alvarina, uma velha conhecida da polícia, se escondia como podia até ser denunciada. Não satisfeita de ser traficante, de proliferar o tráfico de drogas na zona sul da capital, contava com a ajuda das duas filhas. Este é um exemplo negativo de como o tráfico de drogas nessa modalidade doméstica pode ser danoso para aquilo que a gente chama de estrutura familiar. Mãe e duas filhas agora presas por tráfico de drogas. 12 e 16. É destaque que você acompanhou na ronda policial do agora. Parabéns à polícia ali na zona sul da capital que vem combatendo ostensivamente o tráfico de drogas. 12 e 16 está na hora, diretor. Marcia Lasmar está prontinha, trazendo o Dica para você de casa. Fique atento, hein? Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, é contigo. 12 e 18, você que está em casa, obrigado pela audiência. Nós falamos agora há pouco de um caso de tráfico de drogas, mãe e filhas envolvidas com tráfico na zona sul da capital. Me dá a imagem delas novamente aí, diretor. Porque eu quero que essa imagem fique gravada na cabeça de muita gente que ainda insiste em fazer o tráfico de drogas. Vai servir de exemplo para quem está pensando em entrar para o mundo do crime. Pense bem, não vale a pena. Mãe e filhas presas em flagrante vão responder por tráfico de drogas. E agora a gente vai para um intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você.